Salve, salve, meus amigos chinubis, jogadores de Sekiro, muito boa noite, é o Regim. Eu compartilhei aí a dica de você chegar no acesso do NPC, aqui no Palácio da Nascente, que você vem por aqui e tenta alcançar ali a caverna, certo? Porém, o Regim, enquanto jogava, achou um caminho alternativo, dá pra você ir pelos telhados também. Então você tem essa escada aqui, ok? Do lado direito tem a caverna, então você vai descer a escadaria. Aqui viram dois inimigos, você vai matar os inimigos e aqui você vai subir aqui, ó. Você sobe aqui, a caverna tá ali, ó. Aí você vai pular aqui, é bem mais fácil do que pela cachoeira, pessoal. E, ó, e aqui tá a caverna. Você mata os bichinhos aqui, ó. Olha lá, e pela caverna, e pelo telhadinha, a gente chegou, ó, no NPC do Jarro, ali, ó. Como eu já fiz o jogo, já fiz a quest, o NPC tá morto, mas tá aqui, ó. Então dá pra vocês chegarem também pelo telhado, beleza? Também pelo telhado. Então tá aí a dica, caminho mais curto para o segundo NPC no Palácio da Nascente. NPC da carpa aqui, ó. Beleza? Valeu, valeu, valeu. Regim compartilhando aí os caminhos de Siquiro pra vocês. Mais um atalho aí para o NPC Palácio da Nascente. Muito obrigado por estarem com o Regim e até uma nova oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.